Salve amigos da Gambiarra em todo o Brasil, eu sou Aureliano Evelyn, no vídeo de hoje eu mostro para você o início da construção do nosso trator 4x4 isodiamétrico com motor de chevette, daqui a pouquinho depois da vinheta! Então pessoal, hoje nós estamos aí ó, um dia de sol bem legal, nós acabamos de construir aí a parte inicial do chassi, colocamos aí sobre ele os diferenciais para acharmos a posição, alinhamento né? Então esse chassi que a gente está fazendo aqui ó, uma viga U de 4 polegadas enrijecida na chapa 3mm, olha a grossura desse trem, é uma chapa bem resistente e a gente cortou ele com 2 metros e 50 de comprimento por 50 de largura, anote a largura que a gente está usando aí ó, 2 e 50 de comprimento e 50 centímetros de largura, isso porque? porque vai entrar aro 15 aqui com pneu 275, desculpa, 205 7015 e na hora que isso aqui esterçar para a roda aqui não pegar no chassi, tá certo? Tanto para esse lado aí, quando esterçar para esse lado de cá não esbarrar, entendeu? Então a ideia é a seguinte, o radiador deve ficar aqui na frente desse chassi, o motor logo atrás, a caixa de câmbio do chevette finaliza por aqui, a caixa do escorte já entra aqui, né? Fazendo a transmissão para esse diferencial traseiro e para o dianteiro, tá certo? É, então, a ideia seria essa aí ó, diferencial traseiro, diferencial dianteiro, é, olha a solda pessoal, olha a solda de estranho aí ó, então assim, a solda está muito boa, é, daqui ó, você está vendo a solda, vou tirar um pouco do brilho, a solda ficou bem caprichada, o chassi tinha uma emenda no meio, tive que emendar ele aí ó, já colocou ó, fizemos a emenda, né? É, material comprado na sucata, então vem com algum defeito, né? Mas a gente conseguiu já sanar isso, a solda ela envolve toda essa, essa lateral, tá vendo? Ela sai daqui, dá a volta por baixo e chega aqui de volta, então assim, a solda toda reforçada, e hoje para o nosso primeiro vídeo é só essa ideia também para você aí, tá certo? Essa seria a ideia, nós ainda vamos fazer reforços nesse chassi, essa é a ideia do nosso trator 4x4 isodiamétrico, com o motor do Chevette pessoal, motor de Chevette, câmbio do Chevette, 5 marchas, e também o câmbio do Escortico, mais 5 marchas, temos aqui do lado uma carreta, uma super carreta, um rebocão aqui que nós estamos fabricando para um lojista aqui da cidade, essa carreta ela tem 3 metros de comprimentos por 1 metro e meio de largura, isso área de carga, né? Estamos ainda aguardando alguma coisa chegar da internet, né? O kit chegar da internet para a gente dar para o segmento, o kit é feixe de mola, cubo de roda, amortecedor, jumelo, grampo, essas paradas que a gente vai ter que usar, né? O nosso trator transportador, está aqui nos retoques finais, a gente está finalizando alguns detalhes, né? A pintura ainda vai ter a segunda demão de pintura, tá certo? Aí foi só na primeira, aqui do lado também o nosso quadriciclo que ainda está parado, Falta de um investidor, né? O carrinho do João Lucas, que continua parado, mas vamos sair, tá bom, João? Daqui a pouco nós vamos começar a mexer no seu aí, tá certo? Dá para a gente só mais um tempinho e a gente vai desembolar, certo, pessoal? Essa solda, pessoal, que você está vendo aqui, ó, tanto na lateral, né? Solda na lateral, essa solda aí é feita com essa criança aqui, ó. Uma Isabe 130i, uma inversorinha da Isabe, é uma pequenininha. A minha ideia é agora, alavancando o negócio aqui, comprar uma 240i ou então a 245i que é bivolt, tá certo? Então, a maquininha a mais que aprovada, o pessoal disse que não aguentaria, mas está aguentando o Rojão aí, tá certo? Então, pessoal, ó, se inscreve aí no canal, deixe seu like, dê curtidas, tá bom? Não esquece desse like, não, compartilha nas suas redes sociais e eu agradeço, pessoal, por você estar assistindo os nossos vídeos aí, tá bom? Fiquem todos com Deus, até o próximo, tchau, tchau!